Poxa vida, hein? Não tá funcionando direito. Vou ter que resetar. Será que você já teve uma experiência assim? De repente aquilo que ia bem, que funcionava direitinho, começou a dar problema. Ficar devagar, devagar, devagar assim. O que fazer nessa hora? Só tem um jeito, resetar tudo e ligar de novo. O que significa resetar, desligar e religar um equipamento por falha ou incorreção no seu funcionamento, fazendo-o funcionar corretamente. Pois é, fazer isso com o telefone, com o computador é fácil. Basta apenas apertar um botão e esperar por alguns segundos que a chance de tudo voltar ao normal é muito grande. Mas e quando o problema é na nossa vida? E quando você chega ao ponto de dizer, eu não aguento mais, já não sei mais o que fazer para mudar essa situação. Ou, eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim. Se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, eu com certeza faria tudo diferente. Sabia que tem como você também resetar a sua vida? Sabia que dá para começar tudo de novo sim? É isso que você vai aprender no Encontro Jovem Resetando. Aliás, escreva num pedaço de papel tudo aquilo que não está funcionando na sua vida. E traga com você, neste sábado às 16 horas, no Encontro Jovem da Força Jovem Universal. Esperamos por você na rua Doutor Carlos Botelho, 459, no Brás, São Paulo. Com uma galera legal que com certeza vai curtir muito poder te ajudar. Não perca! Vamos apertar logo esse botão e resetar a sua vida.